Bobo Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno apaixonado Sou bobo Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor Bobeira de amor é uma chama Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é uma chama Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Madrugada em meu olhar Ai a chuva sem parar reclamo Vento bate no portão Mas frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo pede o seu O meu corpo pede o seu A ficar curtinho ao meu E a cantar de mim essa tristeza Igualzinho a luz Igualzinho a luz e o sol Igualzinho a luz e o sol Eu e você sou de um lesão Dificando de fazer amor Dificando de fazer amor Com a natureza Não dá Não dá mais pra ficar assim Desejo se escondido em mim Desejo se escondido em mim Não dá mais pra ficar assim Desejo se escondido em mim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo se escondido em mim Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo e dúvida em mim Há pouco gostos do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devo ao que roubou de mim Me leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Só te liguei pra dizer Que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça De um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono E neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra gente se amar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono E neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Vem correndo vem me ver Tô doente sem você Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem, viaja no meu corpo, traga os sonhos meus. Traz e volta meu sorriso pelo amor de Deus. Estou perdido de desejos, estou apaixonado, Amor decido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, Obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso, preciso de você aqui, Amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, Amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, Preciso, preciso de você aqui, Seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lajeiro jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado Sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre minha querida E pra sempre queria te fazer muito feliz Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa embriaguez Bate coração, a reventa de prazer Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite é nossa embriaguez Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez 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 E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Tanta ternura Cara ou coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou Para mim Pra ninguém Mais Cara ou coroa Meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Ela é mais do que loucura Não fica louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu Nem eu tampouco Cara ou coroa Meu amigo Vamos jogar Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou para mim E pra ninguém E pra ninguém mais Dar ou coroa Meu amigo Vamos jogar Ah 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 Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Música Te amo demais Vem amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Música E a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Música Sempre que me deixa assim pensando Música Saio pela noite afora Música Meu coração Meu coração Só quer chorar Música 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 Dentro da cabeça Música 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 Me diga por favor Música 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 Meu coração Música 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 Meu coração Só quer chorar 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 Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu top doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me gostei Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me aperta Ouvir você na hora grana Você é te sensível Você é te sensível Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu top doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me gostei Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me aperta Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana Dizer o seu ser Eu quero sentir o sabor Na sua boca me gostei Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me aperta Ouvir você na hora grana E ser que sou seu E ser que sou seu E ser que sou seu Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana E ser que sou seu Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana E ser que sou seu Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana E ser que sou seu Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana Ouvir você na hora grana Do mesmo jeito Do mesmo jeito faz comigo assim Ouvir você na hora grana 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 Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Tenho teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai progresar, vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Um louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Matará a saudade Esse meu desejo Esse não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai progresar, vai cair Temporal de amor Como ele é assim, quer ouvir? Quando você chegar Tira sua roupa molhada Tira sua roupa molhada Tira sua roupa molhada Tira sua roupa molhada Quando você chegar Manda a saudade sair Vai progresar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal 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 Tô vendo que em casa hoje Foi mal, né? Temporal de amor De vocês Pareceu um chuvisqueiro Dá um tom aí, vai Temporal 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 Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você ficar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Boa minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você ficar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado 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 E contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Não liga pra mim Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Não liga pra mim Eu fui Eu fui Eu fui Tchau, tchau.